Nós te conhecemos através de amigos e família que falaram de nós um para o outro. E aí foi uma ocasião muito legal porque eu estava meio tímido e a Fernanda, minha noiva, me chamou nas redes sociais e a gente começou a conversar, depois nos encontramos alguns dias depois e fomos a cada dia mais nos conhecendo, saindo mais vezes para poder ver se era aquilo que nós queríamos e a gente teve muita afinidade, a gente se gostou muito, então decidimos namorar e hoje chegamos nesse ponto de querer nos casar. Então, eu conheci o Paulo Vitor através da família dele e da minha família. A minha irmã é casada com o primo dele e a gente, o pessoal começou a falar dele para mim, de mim para ele e a gente acabou se conhecendo. A primeira vez que a gente se viu foi muito engraçado, a gente estava na casa da tia Lu, eu estava na casa da tia Lu, aí a gente conversando, todo mundo brincando, falando assim Ah, Fernanda, podia ser e tal, que não sei o que. Aí eu pensei, não gente, não tem nada a ver. Aí quando eu desci para ir ver a tia Lu, ele estava na esquininha da casa do Nostinho, eu dei de cara com ele, eu fiquei até roxa. Mas foi assim, aí a gente começou a conversar e tudo. Olha, do início do nosso namoro para agora, o que mudou foi o nosso amor. Nós, a cada dia a mais, a gente se aproxima, a gente se ama mais. O modo como a gente trata um ao outro, ele melhorou, a gente consegue ser mais carinhoso um com o outro, a gente se dá muito bem e a gente está muito ansioso para que chegue logo o dia do nosso casamento. Acho que o que mudou entre a gente do começo do namoro até hoje, acho que foi a nossa aproximação, a gente amadureceu muito junto, a gente conseguiu ver algumas coisas que estavam diferentes entre a gente, que não ia dar certo, a gente conseguiu resolver isso e a gente foi mais questão de amadurecimento, a gente cresceu junto como casal. Com a proximidade do casamento, eu estou sentindo muita emoção, muita vontade que isso aconteça logo, uma data que é muito especial, tanto para mim, quanto para minha noiva, Fernanda. A gente se dedicou muito, fizemos muita coisa. Para que chegasse nesse dia, corresse tudo bem. E a gente anseia muito que essa data chegue logo, para que o nosso sonho se realize, que a gente poder ter a nossa família, ficarmos juntos e celebrarmos juntos com a nossa família. Então está chegando o casamento, faltam menos de 20 dias, e hoje eu estou muito nervosa, muito ansiosa, doida para passar logo, para dar tudo certo. O coração está a mil, a mil. Olha, uma mensagem que eu queria deixar para a minha noiva é que ela foi a coisa mais linda que me aconteceu. Ela apareceu e mudou completamente o cenário da minha vida, me trazendo muita alegria, me trazendo muito carinho, me fez eu me sentir uma pessoa amada, uma pessoa querida. E eu estou muito feliz em saber que eu vou passar a minha vida toda com essa pessoa que eu amo muito. Amor, muito, muito, muito obrigada por tudo. Foi, ai eu vou chorar. Foi tudo muito, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente queria desde o primeiro dia. Eu sei que foi difícil me aguentar alguns dias na preparação de tudo, mas eu agradeço muito, muito a Deus por ter me dado você, por ter me dado a oportunidade de estar com você, e por estar vivendo tudo isso junto com as pessoas que a gente ama, junto com a nossa família. E a partir de hoje, construir a nossa família juntos. Eu te amo demais, amor. E aí Eu te amo demais, amor. Amém.